Top 6 melhores olhinhos reparadores que eu utilizei até hoje. Tô com dor no coração de fazer esse vídeo porque foi muito difícil selecionar os meus olhinhos ali e separar somente 6. Me fiz esse desafio e tô aqui com 6 olhinhos que eu gosto muito e sempre recomendo. Oiê, pra você que nem me conhece, meu nome é Isabela Issa Luciano e eu ajudo você a cuidar dos cabelos curtinhos. E tô fazendo esse vídeo, assim, muito bem selecionado e vou indicar pra vocês os 6 olhinhos que eu mais uso e mais testo, assim, no meu cabelo. Que me surpreenderam bastante com o resultado. Lembrando que é no meu cabelo, tá bom? Eu trouxe esse vídeo como uma referência pra vocês, pra gente dialogar se vocês já conhecem esses olhinhos ou não. É indicação mesmo que eu uso. Lembrando que meu tipo de cabelo é um cabelo mais grosso e um cabelo seco, tá bom? Só que a maioria dos olhinhos que tem aqui dá pra todos os tipos de cabelo sabendo aplicar a quantidade. Então não se preocupem, ok? Então vamos começar? Acho que eu vou começar... Ai, eu não vou enumerar de, tipo, top 6, 5, 4, 3, 2, 1, porque todos aqui são muito bons e eu acho que eu não consigo enumerar eles, tá? Eu vou ficar sempre... Ai, nossa, por que que eu falei esses 5, você não quer... Enfim, vou começando pelos menores, menores em embalagem. Esse daqui chegou recentemente e vou falar pra vocês que tem feito muita coisa no meu cabelo. Nunca tinha testado essa marca, que é a marca Essend. Esse daqui é o Nutritive Oil, que é a infusão de óleos essenciais. Aqui fala que repara a fibra, nutre em profundidade, resgatando o brilho e a luminosidade dos cabelos. Eu sinto realmente que dá um brilho, inclusive eu passei ele hoje. E fala também que amacia sem pesarem realmente, gente. Pelo menos o meu cabelo, ele não pesou nadinha, que é esse da Essend, esse rostinho aqui. Não sei o valor que eu paguei nele, porque eu peguei de brinde na promoção que tava tendo no cronograma e você ganhava ele de brinde, e que brinde muito bom, viu, gente? Porque eu vou falar pra vocês, que olhinho bom. A formulação dele é um pouquinho confusa, mas tem propriedades bem interessantes, inclusive, o que é muito bom. E assim, gente, babado, ele tem 30ml, tá bom? Babado, que que é isso? Que olhinho é esse? E ele não pesa mesmo, ele é mais... Ele não é tão fluido, mas ele também não é tão denso. Então, passando em pequena quantidade, em cabelo fininho, dá super. Continuando pelos menores, tem esse aqui que eu nem vou falar muito sobre ele, porque vocês estão cansadas de ouvir falar, o Hour Reflections, o versão normal mesmo. Eu sempre compro de 30ml, esse que é mais barato. Nesse daqui eu pago de 40 a 57 reais, eu compro na Amazon. Então, assim, sempre pega em promoção pra não pagar muito caro. O grandão dele é realmente caro, então eu não compro o grandão, porque eu tenho outros olhinhos aqui. Então, eu não vou pagar caro nele. E é um olhinho, assim, que eu não preciso nem falar. Dá pra fazer uma equitação com ele, tem proteção térmica, só que você tem que balançar, assim, ali antes de usar. Dá pra você passar quando você acorda e antes de você dormir. E, perfeito, gente, esse olhinho aqui, tô no terceiro, tô bem, toda vez que ele acaba eu recompro. Sempre levo na bolsa também, porque ele é bem versátil e protege, né, dos raios UV. Um outro que eu gosto bastante de fazer uma equitação e quando minhas pontas estão falando socorro, eu passo ele, que é o Repare Gold da Gold Spell. Sempre tô mostrando pra vocês que eu passo ele, inclusive meu já já acaba, que ele tem óleo de rosa mosqueta e tem óleo de mirra também, que é pra um cabelo já mais ressecado. Pra cabelo fininho, não sei muito, mas pra cabelo que é médio, grosso e ressecado, ou até grisalho, ele dá super certo também, ó, que é esse daqui. Não, esse daqui é o cheio, o meu que tá acabando tá ali, eu já repus ele, né, eu gosto de repor, ó. Porque minha mãe também usa os meus olhinhos. Aí, esse daqui é muito bom, gosto muito dele, só que ele é mais densinho, vou até mostrar pra vocês. E o cheirinho dele é muito gostoso. Cadê ele? Vocês estão conseguindo me ver? Ah, ele é o novo que eu comprei. Tá fechado? Tava não fechado, é claro que não vai sair, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele é mais densinho, tá vendo? E tem que passar bem pouquinho. Pra omectar, ele é ótimo, resgata muitas pontinhas. Pontinhas ressecadas, não pontas duplas. Pontas duplas é, ó, tesoura. Agora chegamos nos maiores e, infelizmente, um pouquinho mais caros. Então, vamos lá. Esses dias eu falei pra vocês sobre esse olhinho aqui que eu peguei na promoção, ele ainda, se eu não me engano, ai, não lembro que valor, eu paguei 70, 60 reais. Comprei na Shopee, numa lojinha aqui na Shopee, que é tudo original, tá bom? Ele vendido na internet, no Google, você pesquisa, ele é mais de 100 reais, mas na Shopee tem uma lojinha que vende original. Se eu conseguir ainda na promoção, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá bem? Mas eu já falei sobre ele também uma vez aqui no canal. Então, é o Perfect Serum. Esse daqui, ó, não sei falar o nome da marca, gente, é Miss Incense. Ele é da Coreia, tá? Ele é maravilhoso, gente. Ele tem várias versões. Esse daqui é o tradicional pra todos os tipos de cabelo, mas tem o vermelhinho, que é pra cabelo mais fino. Depende, vai ter lá especificando. Tem o roxo, que é pra cabelo mais grosso, tudo depende do seu tipo de cabelo. Esse aqui é pra todos os tipos, o tradicional, ele não é tão espesso assim. O cheiro dele é uma delícia, ó, tá vendo? Ele dilui muito bem, então se você passar pouquinho, vai pra cabelo fino, passa mais um pouquinho pra cabelo grosso, cabelo médio, o que você quiser. Dá super certo pra todos os tipos de cabelo também. E, gente, ele forma tipo uma película no fio e protege muito bem os fios. Ele tem proteção térmica também, tá? E você sente ele blindar as pontinhas assim, gente, que esse olhinho é babado. Toda vez que alguém pergunta isso, é que olhinho que você falou aquela vez. Eu vou e recomendo ele, porque ele é muito bom. Algumas seguidoras minhas já adquiriram ele e amaram esse olhinho. Ele é tudo de bom, gente. Ele não pesa no cabelo e o seu cabelo fica tipo o efeito espelhado, sabe? Perfeito. Um outro olhinho que eu gosto muito, 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 que tem um cheiro assim, espetacular, e eu passo ele antes de dormir e eu acordo com o meu cabelo belíssimo de hidratado, pontinhas bonitas, cabelo brilhoso, vistoso. Ele também tem proteção térmica, que é esse daqui, da Kerastase. Vocês podem ver, né? Vocês podem ver. Tô até tentando economizar ele pra não gastar tanto, porque, gente, que olhinho bom, cheiroso. Que que é isso? Por que tão caro? Eu comprei ele no super desconto, que teve por cento e pouquinhos, mas, normalmente, ele é de duzentos a trezentos reais. Gente, eu sou muito bisbilhoteira de promoção, viu? Eu sou, assim, já que eu trabalho com isso, eu não vou pagar tão caro, né? Então, eu vou sempre pesquisando muito bem antes pra pegar uma promoção babada pra poder comprar. E, né, ainda não sou rica. Ainda. Aqui ele fala que é pra cabelos com coloração, tá? Mas meu cabelo não tem coloração nenhuma, meu cabelo natural, e dá super certo. Imagina pra loira, ou pra quem pinta o cabelo. Isso daqui é babado, gente. É muito bom. Tem combinação de extrato de chá imperial, com óleo de argã, camélia, germem de milho. E você pode aplicar um pumpzinho, assim, ó. Não vou gastar ele, porque ele é muito cheiroso no cabelo. Espalha bem nas mãos e aplica no comprimento e vai dormir, tá? Ou você pode passar no seu dia a dia mesmo, não tem problema. Vai depender muito ali do quanto você quer gastar. Se você não quer gastar muito ele, pega um mais baratinho e ele pra você revezar, assim, tá? Nada de excessos, nada de excessos, tá? Pequena quantidade você tem um cabelo curto. Se você tem um cabelo maiorzinho, também nada de excesso, porque nada em excesso é bom. E o meu último óleo que eu também adquiri recentemente, que tem, assim, um grande espaço no meu coração. Toda vez que eu falo de olhinhos reparadores, vocês falam, Isa, testa esses, eu amo esses, não sei o quê. Que é o qual? O Absolute Repair da L'Oreal. Eu comprei ele na Black, paguei barato nele, que eu sou racinha, ratinha de promoção. E vocês podem ver que eu já usei bastantinho, que eu gosto de dar minha opinião formulada depois de alguns dias ou até meses de uso. Assim, o cheiro dele é bom. Não é um cheiro super, uau, que cheiro maravilhoso. Mas, mesmo assim, é um cheiro muito bom. E, gente, o que que é isso? Por que vocês não falaram pra eu comprar isso daqui? Daqui é maravilhoso. Ai, que ódio, que caro. Eu não lembro se ele tem proteção térmica, eu nunca usei ele, tá? Como protetor térmico. Desculpa a minha falha nisso. Mas, eu queria falar que ele é um olhinho reparador 10 em 1. Eu vou até tirar a barrinha aqui, porque, geralmente, como ele não é do Brasil, aí vem esse negocinho aqui, tá vendo? Aí você puxa aqui pra você ler em português, menina. Muitas embalagens tem isso que o pessoal fica moscando, tá? Aí você vai na letra P, ó. Olho profissional, tá na 10 em 1. Eu quero ler pra vocês a formulação não, a formulação não, o que ele faz. Nutrição, reestruturação, toque suave, suavidade, ajuda a desembaraçar, disciplina, controle, brilho, proteção. Então, tem proteção térmica e também tem uma fibra mais homogênea. O que eu sinto quando eu passo ele? Eu sinto meu cabelo... Sabe quando você usa fonte de calor e sua ponta fica um pouquinho seca? Você passa ele? Não existe mais isso, tá, menina? Não existe. Ele dá pra cabelo tanto grosso quanto fino, porque a textura dele é maravilhosa, é bem fluidinha a textura dele, ele não pesa. Só você não passar em grande quantidade, tá? Isso aqui, gente, o cabelo curto é o suficiente, para de exagerar, tá? Ele fala, ah, não sei por que meu cabelo pesa. Eu sei, porque você passa em grande quantidade, ó. Vem aquecendo aqui na mão pra ele diluir bem, porque se você passar ele direto, se eu passar aqui, não vai concentrar em todos os fios. Então, você dilui bem ele, ó, e vem passando. E eu já passei vários olhos aqui, né? Enfim, que eu tava gravando o vídeo. E, gente, na hora eu sinto que meu cabelo já dá mais uma alinhada. Meu cabelo já fica mais calmo. Ele dá aquela suavidade que ele oferece, né? Porque ele fala que dá suavidade. Realmente, ele dá uma suavidade muito boa, assim, nos fios. E eu gosto muito dele. Ajuda muito nas pontinhas. E pra um cabelo que tá mais danificado, porque ele é de uma linha de reconstrução, isso daqui dá super certo. Mas é pra todos os tipos de cabelo. Gente, foi muito difícil fazer esse vídeo, porque eu tenho outros olhinhos aqui que eu gosto também. Gosto muito, na verdade, mas eu trouxe o top 6. Eu posso, em outro vídeo, fazer um tour. Tipo, tour pelos meus olhos. Se vocês quiserem, coloca aqui no comentário que eu faço tour pelos meus olhinhos e protetores térmicos, que eu tenho bastante aqui. Então, eu posso fazer um tour pra vocês e falar um pouquinho sobre cada um deles. Deixa aqui nos comentários. Então, é isso, gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar um curtidinho também, que é bem importante. E de mandar esse vídeo pra quem você quer, que saiba sobre olhinhos reparadores, não sei. Um beijo e até a próxima. Tchau!